Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo com vocês é o Leo, do canal Perdi o Controle Sejam muito bem-vindos a esse canal Perdi o Controle E hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização do patch BMPass Vou mostrar pra vocês os times, os times que foram atualizados O uniforme dos times que foram atualizados Também tá mostrando como tá o jogo, como tá a gameplay Essa atualização aqui do patch BMPass e atualização 2.2 Que os caras corrigiram Vou contar alguns detalhes dessa atualização Os caras corrigiram os gramados, alguns gramados que nessa versão do patch BMPass veio bugados Outra correção também é que eles colocaram opção de narração Você pode escolher agora a narração que você quer jogar Você pode pôr o Milton Leite ou então o Cleve Machado Aí na hora que você instala o jogo, você pode tá colocando Vou mostrar pra vocês os times que foram atualizados Mostrando pra vocês os times brasileiros O principal foco desse patch é os times brasileiros Primeiro eu vou tá mostrando como tá o Neymar Vamos tá mostrando um pouco o Neymar, se ele tá de cabelo rosa ou não Vamos ver aqui Não, não está com cabelo rosa Tá vendo aqui, os caras tiraram o cabelo rosa do Neymar A atualização do patch BMPass eles tiraram Eles colocaram algumas faces novas nos times brasileiros Vou tá mostrando aqui pra vocês Vamos tá mostrando O Atlético Paranaense Ele está atualizado Vocês estão vendo aí Alguns jogadores são as faces iguais Esse aqui é o Atlético Paranaense Jonathan, Pedrão, Pedrinho Aí alguns jogadores aí Nicão Ah, o Nicão já fez Né, o Cittadini Goleiro Santos Agora eu vou tá mostrando o Atlético Goaniense Aí, o Atlético Goaniense, né Vamos tá mostrando agora o Atlético Mineiro Bem atualizado Edinho Reve Patrick Tá vendo aí, ó Ricardo Oliveira 39 anos Tá velho pra caramba, né É a face mesmo do jogo, o Ricardo Oliveira, né Diego Tardelli aí, ó De volta pro Atlético Mineiro Guilherme Arana também Um Atlético Mineiro Algumas contratações, né Que o Atlético Mineiro fez Tá vendo aí, ó O Caramba tá mostrando o Bahia Bahia com Regis Vamos tá mostrando aqui Rodriguinho Está no Bahia Eu não sei se é verdade Se o Rodriguinho está no Bahia Vocês podem confirmar aí pra mim nos comentários Mas o Rodriguinho está no Bahia, né Atualização com o Rodriguinho no Bahia Eu não sei se isso é o erro do Pet Ou se o Rodriguinho está no Bahia mesmo Aí o Clayson Fernandão O Bahia tá com o time bom, né Galera Se for mesmo verdade Que O goleiro Douglas aí O Botafogo Vamos tá mostrando o Botafogo, né Saulo Marcelo Beneventuro Tá mostrando O goleiro Cadê o goleiro Do Bahia Do Bahia não Do Botafogo Deixa eu ver aqui Saulo Aí, ó Diego Cavalieri 36 anos Gatito Fernandes Aí, ó Ceará Tá mostrando o Ceará, né Rafael Sobbs Aí, ó Qualzinho o Rafael Sobbs Vocês viram aí o Rafael Sobbs do Ceará Rodrigão Aquele que jogou no Santos Então tá mostrando Todos os times brasileiros, tá Vamos tá mostrando o Corinthians Cássio Com a face dele mesmo Do jogo Luan Cid Clay Fagner Carlos Augusto Corinthians que tem É Júlio Gonzalez O Corinthians tá atualizado, né Galera O Corinthians tá atualizado Vamos tá mostrando o Curitiba Tá passando bem rápido aí Curitiba Ó o Curitiba aí O uniforme seu Flamengo com seu uniforme É Novo, né Aí o Flamengo aí Colocaram o Gabigol De cabelo louro de novo Aí o Gabigol aí Tá vendo aí, ó Vamos mostrar o Fluminense Marcos Paulo Digão Gilberto Nenê Didi É o Dodd, né Didi não O Ganso Ó o Ganso aí Agora Vamos tá mostrando todos os times Ó o Fortaleza Aí o Fortaleza aí Fortaleza Goiás Ó o Goiás aí O uniforme do Goiás Certinho Rênio Ganho totalmente atualizado Internacional Já atualizado, né Com as novas contratações, né Que vieram, né Ó o Saraiva aí Novo Nova contratação Do Internacional O Saraiva Lateral direito Aí Eu acho que é a nova contratação Não sei, nem lembro Eu acompanho muito As contratações dos times Red Bull Bragantino Aí, ó Palmeiras O Palmeiras aí Não tá mostrando a face Do Luiz Adriano Aí o Luiz Adriano Não tá com o cabelo Grande Porque quem sabe O Luiz Adriano Tá com o cabelo grande, né Ó o Santos O time do Santos aí Aí, ó O time do Santos Eduardo Sacha São Paulo Brenner Arboleda Bruno Alves Ligo Vinícius Ó os caras aí, ó Os caras do São Paulo Quanto ele tá no São Paulo Ainda, né Não sei se ele saiu Acho que ele não saiu Do São Paulo Ainda não Thiago Volpi Ó o Rojas aí Nova face do Rojas É o Sport Recife Ó o Sport Ó o Sport aí E o time que todo mundo gosta Vasco da Gama Ó o Vasco aí Todo mundo gosta do Vasco da Gama Mostrando pra vocês O Iago Pikachu Ó o Iago Pikachu aí Thiago Reis Leandro Castan Aí o Botafogo Felipe Bastos Todos os times do Botafogo não Vasco Tô falando besteira Ó o time do Vasco aí, ó Caio Magno Ó o Magno aí Caio Magno Ribamar Ó o Ribamar aí Tales Magno Não é o Tales Magno aí, ó Fred Guarim Da Colômbia Muito bom jogador É um jogador muito bom Esse jogador aqui Germancano Argentino Centravante Muito bom esse centravante aqui Vasco contratou agora É um bom centravante Aí, ó Andrei Ramon O Vasco tem um time Um time bom, né, galera Marrone O Vasco tem um time bom, né Aí, ó Isso aí, galera Agora eu vou estar mostrando um jogo pra vocês, né Como que tá o jogo Eu coloquei a narração do Eu tirei a narração do 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 cara da Globo lá, né Vamos estar mostrando pra vocês bem rápido aí Vou estar jogando com o Vasco agora Vasco e Vamos ver aqui E Sport Rapidinho Só tá mostrando pra vocês aqui, ó Estádio do Vasco Estádio próprio Ah, não Tem que desligar a atualização ao vivo Lembrando pra vocês Está mostrando o Vasco aí Vasco da Gama Bem rapidão pra vocês aí Mostrando pra vocês como tá o jogo Lembrando pra vocês que essa atualização 2.2 A Konami atualizou o jogo, né Do PES 2020 Olá, amigos Bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete ferver Com os dois times Em busca da vitória Desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparramou aí Pelos dois setores da arquibancada E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel Em direção ao gramado O estádio de São Januário Casa do Vasco É do tipo que pode virar um caldeirão Quando a torcida comparece em massa O Vasco da Gama vai jogar com quatro defensores E três jogadores do meio de campo Em qualquer esquema Não só no 4-3-3 Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo E muitas vezes tem que ser todo campistas Com a bola tem que criar como meias Até finalizar como atacantes E todos sem a bola Não só os meio campistas Tem que ajudar na marcação, no cerco Fazer pelo menos uma paredinha Fazer uma sombra Se você ainda não notou A bola já está rolando por aqui Quando você coloca a narração Troca a narração Aí troca o placar também, viu galera Troca o placar do jogo também Quando você coloca do Cleber Machado A narração troca Da Globo, né Aí fica o placar da Globo Quando você coloca Essa narração aqui Que eu estou jogando Aí fica a narração do Esporte TV A metida de bola Lá vem o tiro Olha a batida Chutou Aí, perdeu o gol Eita lá Jogou a bola lá pra frente Mandou a bola ali pela esquerda Essa narração aqui Arrancou pela esquerda Eu acho melhor, galera Não sei o que vocês acham Se vocês acham Chegou junto E conseguiu roubar a bola A narração do Cleber Machado Chegou junto Desarmou o adversário Pode estar falando aí no comentário, tá Aí eu posso estar jogando E ele chega bem Pra acabar com o ataque A narração do Cleber Machado Desarmou E o juiz apitou Em falta marcada Os caras da EBTB MPES Tiraram muitos bugs, né? Que tinham Eu lembro que eu joguei Passe pra frente Abriu o jogo na frente Gramados brancos Gramados escuros Os caras tiraram tudo, tá? Bola enfiada Entra a marcação Com menos bugs Porque os caras colocaram o patch No jogo O jogo ficou cheio de bugs Isso é o ponto negativo do patch, né, galera? Ih, rapaz Agora complicou Chutou Ó o gol, ó o gol Bateu Gol Só tinha uma coisa Que ele podia fazer Então é isso Gostando bem o jogo rápido Pra quem sabe Pra quem pode Aí, ó Então é isso, galera Gostou desse vídeo? Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o gostei E ativar o sininho De notificações Falou, galera Fique com Deus Até mais Fui